A primeira vez que Maria Lamas visitou a Madeira foi em 1935. A jornalista, contista e poetisa e também ativista política regressaria diversas vezes até 1971. Numa dessas visitas, na década de 50, editou uma das suas obras mais icónicas, Arquipélago da Madeira, Maravilha do Atlântico. No livro, Maria Lamas descreve com detalhe muitas das quintas existentes na altura. Diz que viver na Madeira é uma coisa, viver numa quinta madeirense é outra. A realidade madeirense tem presença noutras obras de Maria Lamas, como as verdadeiras de casa no livro As Mulheres do Meu País. O defensor da liberdade foi várias vezes presa pela PIDE, a polícia política da ditadura do Estado Novo. Considerava a Madeira um pequeno mundo de beleza, onde apetece ficar sem prazo nem programa. Mas morreu em Lisboa, em 1983. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti